Vamos falar de um assunto importantíssimo para todas as famílias. Férias escolares chegando, você mora em prédios residenciais, deve saber que não é porque o espaço é fechado que dá para soltar a meninada o dia inteiro sem saber se o condomínio é de fato seguro. Por isso, a gente foi ouvir um especialista para dar dicas sobre quais tipos de proteção prédios assim devem ter, que as crianças possam brincar com segurança. Vamos ver. Ufa! Enfim, o período de férias chegou para muita gente. O que isso significa? Parquinhos cheios, a meninada toda livre para curtir as mais diversas brincadeiras. A animação que contagia, mas que também deve vir acompanhada de uma palavrinha. Segurança. O menino brincando na janela do prédio de cinco andares. Algo que nesse episódio aí passou longe. Repare na imagem. Uma criança se arrisca enquanto brinca em uma janela sem redes de proteção. O prédio tem cinco andares e fica no Guaradois. Os vizinhos até tentaram chamar a atenção do menino, mas sem sucesso. A Andreia sabe muito bem que, com criança, a atenção tem que ser redobrada. Ela tem uma filha de quatro anos que ama brincar entre os pilotis do prédio. Ela adora patinete, bike, parquinho assim, gosta bastante, escorrega, pula, pula, adora. Por isso, ela fica de olho nos locais de convívio da filha. Sempre observo, observo se tem algum perigo na piscina, se tem porta para fechar, para ter algum adulto para poder entrar na piscina. Então é bem importante a gente observar se a criança está em um ambiente seguro para poder brincar à vontade. Este especialista em segurança ressalta que, durante o final de ano, é comum que o acesso de visitantes a condomínios aumente. Por isso, vale reforçar as medidas de segurança nos prédios para proteger a criançada. Ações que incluem, ainda, a realização de vistorias nos parquinhos e a troca de equipamentos enferrujados. Isso inclui playgrounds, piscinas, elevadores, escadas, estacionamentos. Então existe um cuidado que precisa ser considerado e programado e planejado para todo o ano. Em alguns casos, os prédios colocam até uma segurança na parte de fora da piscina para que justamente as crianças, nessa correria que elas fazem, que elas tenham esse hábito de brincar bastante com a correria, correndo, também há essa preocupação, né? Pode ser que haja também essa preocupação a mais. Perfeito. Alguns condomínios adotam algum tipo de cerca, algum tipo de fechamento mais elevado para que até brinquedos que possam ser utilizados nessas áreas de piscina não caiam na área externa do condomínio. Mesmo com tudo no lugar, a responsabilidade de manter a criança segura será sempre em primeiro lugar dos pais e responsáveis. Tem que estar sempre de olho, não dá para ficar no celular, porque a criança é assim, não piscou. É questão de segundos, né? Então tem que estar sempre de olho. O nome criança tem que vir acompanhado de supervisão. Criança não pode ficar sozinha. Está aprendendo sobre as coisas da vida. É desbravadora, é corajosa, não conhece ainda quais são os limites, né? Então a gente tem que ficar de olho. E também com outras pessoas, né? Às vezes a gente acha que a criança já tem condição de descer sozinha porque é grandinha, mas a gente não sabe quem passa por baixo, é tudo muito aberto. A gente mostrou uma reportagem aqui falando sobre os pilotis de Brasília que são completamente abertos por conta do nosso plano diretor. Então tem que ficar de olho, tá? Para que a gente tenha férias tranquilas e o nosso filho volte para casa em segurança. Nós somos responsáveis por eles. Então, vamos lá.